Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais questões Neste vídeo, a gente vai resolver 10 10 questões, todas de geometria plana questões muito boas de concurso recente 2023 Por gentileza, peço a vocês inscreva-se aí siga a gente, compartilhe o vídeo e dúvidas, deixe nos comentários beleza? Bora lá então Questão número 1 Concurso 2023 Cadê a caneta? 2023 para professor de inglês, é, tem que saber tem que saber matemática, não tem jeito não Um paralelepípedo possui as dimensões 16 cm 8 cm e 4 cm A área a área total de um cubo que possui o volume igual ao do paralelepípedo é um desses aqui, né Ele passa, como é que calcula o volume de um paralelepípedo O volume de um paralelepípedo é um lado vezes o outro vezes o outro Então o volume vai ser aqui pode ser o A, é A, B, C, tá? Então é 16 vezes o 8 vezes o 4 O volume do paralelepípedo vai ser 16 vezes o 8 vezes o 4 vai dar de cabeça 512, tá? Ele diz aqui no texto que o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo, né chamar de Vc Sabendo isso, eu vou achar a aresta do cubo, né o lado aí eu vou achar a área beleza? Ele quer aqui a área tem que saber primeiro passo, né o lado a área da base do cubo depois a gente vai terminar ela Olha lá O volume do paralelepípedo eu sei que é 512 Como é que calcula o volume do cubo? Tá? O volume do cubo, pessoal é A ao cubo Lembrou aí? O volume de um cubo O volume de um cubo é A ao cubo Então aqui vai ficar A que é um lado, né a aresta ao cubo o que eu achar é essa a aresta aqui que é o lado Passou esse 3 pra cá passa, né O cubo, tá é raiz cúbica Eita, impressou aqui impressou 512 igual a Beleza? Esse expoente 3 passou pra cá a raiz cúbica de 512 Quanto é raiz cúbica de 512? É o valor, pessoal que vezes ele mesmo vezes ele de novo vai dar 512 é o 8 a raiz cúbica de 1512 é o 8 tá Então 8 é o A igual a mc o L tá é o lado do cubo Beleza? Digamos assim Pronto, mas a questão por quê? Porque eu sei que como é calcular a área a área total, tá a área total do cubo é 6 vezes é 6 vezes o A que é a aresta ao quadrado ok? Porque o cubo não tem 6 faces é a área de uma face vezes a quantidade de faces do cubo que é 6 matou a questão 6 vezes o A que a gente achou que não é 8 8 ao quadrado que essa não é um pouco de trabalho meu amigo isso aqui foi professor de inglês tem que multiplicação em potência primeira potência 6 vezes 8 ao quadrado 64 e de cabeça 6 vezes 64 vai dar 384 área centímetros quadrado gabarito letra letra C beleza? Sigamos o barco aí questão 2 questão 2 tá ela é um pouco trabalhosa mas dá de fazer aí tranquila vai lá questão 2 pra gente comunitária de saúde chamado ACS muito importante pra saúde do nosso país município de Itagua Mandapel Chaves vai desapropriar um terreno para a construção de um espaço para o cidadão da maior idade em um levantamento foram selecionados 5 possíveis terrenos que atendem a nova construção a decisão de qual terreno vai ser desapropriado foi a que tem que tem a maior área maior área beleza então dessa forma qual das seguintes opções foi selecionada ele disse que figura é mas se é um terreno geralmente é um retângulo não é isso? dimensões terreno 1 70 por 60 mas vamos achar de um por um é dá pra eliminar um aqui logo aqui ó esse terreno 3 e o como é que vai ser a área de um terreno um lado vezes o outro se é um retângulo um lado vezes o outro se ele quiser que é o maior 76 vezes 54 eu sei que vai ser menor do que 78 vezes 54 então isso aqui já posso tirar fora não pode ter isso aqui ok terreno 1 70 vezes 60 7 vezes 6 dá 42 repete com 0 2 aqui vai dar 4200 é metro metro quadrado beleza esse 2 aqui 72 vezes 58 72 vezes 58 de cabeça vai dar o que? 4.176 metro quadrado ele quer o maior então já posso tirar fora isso aqui tá tá fora é o terreno 4 tá fácil fazer aqui ó 8 vezes 5 dá 40 1020 1020 metro quadrado também o maior tá sendo 1 né por enquanto então também tá fora a dúvida aqui tá entre tá entre o terreno 5 e o terreno 1 né se aqui der maior do que 4200 é terreno 5 escolher vai pra letra a quantia aqui pode alguém não souber né 78 vezes 54 se der maior do que 400 morreu 4 vezes 8 32 sobe 3 4 vezes 7 28 com 3 31 5 vezes 8 40 sobe 4 5 vezes 7 35 com 4 30 e 9 somando aqui 2 1 mais 0 1 3 mais 9 12 sobe 1 opa maior pouquinho coisa maior então o maior terreno a gente vai escolher a maior área é o terreno 5 isso aqui vai escolher o terreno 5 pessoal então é a letra E próxima questão próxima questão são 10 questões essas primeiras são as mais trabalhosas as demais são bem rápido de resolver ok fica aí com a gente não vai embora questão 3 auxiliar de serviços gerais a área de um triângulo medindo 4 centímetros de base e o dobro na altura é vou desenhar aqui um triângulo esse desenho não é muito bom mas bora fazer aqui a parte de baixo é a base diz que a base a base é 4 a altura pessoal essa parte aqui lá do verso lá em cima até aqui embaixo diz que essa altura aqui é o dobro da base o dobro de 4 é 8 como é que eu acho a área de um triângulo a área de um triângulo chamado de AT é a base que é o 4 vezes a altura 8 dividido por 2 4 vezes 8 32 dividido por 2 tem metade de 2 é 16 centímetros quadrado cabareto letra A de fácil questão 4 aqui tá quente pegando fogo parece uma molhadinha e isso volta eita meu Deus questão 4 concurso para auxiliar também essa aqui dá uma questão que eu resolvi agora a pouco questão estranha mas bora lá um retângulo A tem área de 48 centímetros quadrados o novo retângulo B será feito com lados medindo metade da medida dos lados do retângulo A sobre a área do retângulo P é certo que como dessa aqui não pode se situar aqui na questão pode fazer aqui um retângulo isso aqui é o retângulo A chama aqui retângulo A ele diz que essa área aqui desse terreno do retângulo mede 48 centímetros quadrado aí vou desenhar aqui do lado aqui embaixo um terreno B terreno B chama aqui o B uma outra corzinha aqui mais bonita terreno B é a metade dos lados para dar esse valor aqui a área de um retângulo é um lado vezes o outro então é esse A aqui vezes o B comprimento vezes a largura ele é um lado vezes o outro vai dar vai dar o 48 ele quer fazer a metade metade de cada um deles então metade desse lado aqui é o A dividido por 2 metade do lado B é o lado B dividido por 2 beleza e agora o que a gente vai fazer aqui quando eu fizer esse aqui vezes esse vai ter que dar quanto 48 vai fazer aqui do lado bora fazer aqui do lado verdade eu não queria nem fazer só assim A sobre 2 não é isso A sobre 2 vezes que é um vezes o outro B sobre 2 percebo que A vezes B dá AB 2 vezes 2 4 posso afirmar que a área do retângulo B vai estar dividido por 4 a área do retângulo um lado vezes o outro quando eu fazer a metade dos lados é mesmo que fizer a área dividida por 4 e 48 tá 48 dividido por 4 o lado vai ser quanto? 12 beleza? vou pôr o meu raciocínio dúvida aí você coloca aí nos comentários beleza? questão letra D então tá questão estranha aí para o cargo bora lá questão opa questão 5 pessoal a questão 5 já estou aqui muito papel meu Deus do céu bora lá questão 5 para a gente comunitário de saúde novo da CS muito bom vamos ter muito concurso foi esse ano aqui né esse ano que a gente está ainda questão 5 bora lá o tronco de uma árvore foi cortado e dele foram feitas peças circulares para decoração ela não quer fazer uma mesa circular para o canto na sua sala utilizando esse corte de madeira como tampo da mesa sabendo que o raio o raio da peça circular é de 25 cm qual será a área a área total do tampo da mesa utilize pi igual a 3 vírgula 14 como é que eu acho a área do círculo pessoal a C é o pi vezes o raio ao quadrado só isso só fazer aqui as substituições a área do círculo vai ser o pi mandou usar 3 vírgula 14 vezes o raio 25 25 só que é 25 ao quadrado repete a área do círculo vai ser 3 vírgula 14 vezes 25 ao quadrado 25 vezes 25 de cabeça vai dar 625 agora é só fazer aqui a área do círculo vai ser 13 vírgula 14 vezes 625 vai dar de cabeça 1.962 1.962 1.962 1.5 centímetro quadrado que é justamente o gabarito letra letra B tá pessoal essa 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 quantinha aqui até eu queria fazer mas tá muito quente tá suado vai acabar aqui 10 questões não ia fazer pra vocês essas quantinhas de vez né mas bora lá questão 6 questão 6 bigode tá suado aqui mas não precisa nem aqui pessoal questão 6 vai lá um curso pra técnico enfermagem 2023 0 ADAD certo retângulo foi redimensionado de modo que o seu comprimento foi reduzido em 10 centímetros e a sua largura foi reduzida em 8 centímetros o resultado dessa redução foi um quadrado com uma área igual a 169 centímetros quadrados sendo assim qual a área do retângulo inicial bora situar aqui no desenho do retângulo deixa eu acertar aqui tinha um terreno aqui né um retângulo esse retângulo aí ele mediu o que ele foi ele tinha uma medida que não sei qual é chamar de x ele foi reduzido aqui em 10 então x menos 10 e aqui do lado em outra cor tinha outra medida y tá se é retângulo a medida são diferentes né comprimento e largura eu reduziu tá tirou menos menos 8 beleza quando ele reduziu isso aí ó ficou um quadrado ficou um quadrado pessoal aqui é um quadrado tá mesmo lado mesmo comprimento dos lados e essa área do quadrado aqui ele deu né a área do quadrado ele diz que é 169 como é que eu calcular a área de um quadrado né um lado vezes o outro ou então o L ao quadrado ó a área do quadrado é L vezes L ou L ao quadrado ok se ele deu a área aqui ó dá pra achar o lado se eu achar o lado eu consigo achar né o que ele quer aqui beleza a área né vai ser L ao quadrado que ele já deu 169 então o que repete L igual o 2 expandidor de raiz quadrada de 169 raiz quadrada de 169 é 13 porque 13 porque o 13 porque 13 vezes 13 é 169 pronto matou a questão agora eu consigo achar essa área aqui ó a área do retângulo é um lado vezes o outro já sei quanto é aqui ó como é que eu sei sei sim ó era um valor aqui tá tirei 10 tem que ficar 13 é isso tem que ficar 13 então faz o inverso ó 10 mais 13 aqui eu sei que é 20 23 tá era um valor que eu não sabia no início eu fui saber agora aí desse valor eu tirei 13 né então eu tirei 10 ficou 13 beleza aqui eu tenho o mesmo o mesmo raciocínio ó 8 com mais 13 dá o que 20 21 é isso 21 agora eu consigo achar essa área aqui do retângulo inicial ó 23 vezes 21 e vou achar a resposta beleza 23 vezes o 21 que é só uma vez 3 3 1 2 2 2 2 3 6 2 2 2 4 3 8 4 então a área do retângulo inicial era 483 metros centímetros centímetros quadrados que é a letra letra B acompanha o raciocínio dúvidas nos comentários aí né já são 7 8 e 9 é muito rápido 7 atenção para motorista 2023 de uma cartolina quadrada cujo lado mede 70 centímetros foi retirado um círculo conforme a imagem abaixo aqui qual a área qual a área qual a área qual a área desse círculo faça Pi igual a 3 014 a área do círculo a gente fez daqui a pouco a área do círculo vai ser o Pi vezes o raio igual ao quadrado ele deu raio até eu se o quadrado o quadrado mede 60 então aqui fora fora aqui é 60 é 60 só que o raio não é metade o raio é metade do diâmetro aqui o diâmetro é 60 não é isso o diâmetro metade 60 é 30 vou usar 30 no raio o raio é 30 pode dar forma aqui AC igual ao Pi mandou usar 3,14 vezes o raio 30 ao quadrado repete AC igual a 3,14 30 ao quadrado é 30 vezes 30 3 vezes 3 9 0 2 0 pronto nessa continha aqui isso faz para mim fácil vamos fazer então aqui 3,14 vezes 900 0 vezes 4 0 0 vezes 1 0 0 vezes 3 0 0 vezes 4 0 0 vezes 1 0 0 vezes 3 0 9 9 vezes 4 18 36 sobe 3 9 vezes 1 9 com 3 12 sobe 1 9 vezes 3 27 com 28 somando aqui 0 0 mais 0 0 0 mais 0 com mais 6 6 0 mais 2 2 abaixo 8 abaixo 2 vírgula aqui em cima depois na vídeo nós temos 2 números aqui eu volto 2 voltei 1 2 ficou a área do círculo aí vai ser 2.826 centímetros centímetro quadrado gabarito gabarito letra C 8 8 é 1 minuto mais 1 segundo questão também para ser esta agente humanitária de saúde 2023 a área de um trapézio a área de um trapézio é calculada somando-se as medidas das bases e multiplicando o resultado pela medida da altura e dividido por 2 beleza só para reforçar aqui a área trapézio vai ser a soma das bases a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2 basta lembrar isso aí você disse que aqui é certo oitavo desculpa oitavo está certo nona a questão nona pessoal eita engatou de garganta segura questão 9 para agente de trânsito acabei de ver um vídeo sobre uma situação dessa aí agente apanhando do condutor boa lá questão 9 um clube está construindo um espaço para crianças em uma área retangular onde o comprimento da área é o triplo da largura saibos que o perímetro da área é igual a 48 metros e dessa forma qual a diferença entre a metragem de uma das dimensões maiores para uma das dimensões menores é muita informação mas é fácil aqui eu passei ontem no primeiro ano no médio ontem à noite lá as questões muito parecidas com essa é um retângulo isso é um retângulo suponho que esteja bem correto o desenho ele diz o que o comprimento é o triplo da largura a largura eu não sei quanto é a largura o comprimento se é o triplo que não é três vezes largura então o comprimento é três vezes a largura beleza três vezes o comprimento é três vezes a largura dá para acabar a questão porque diz que o perímetro é 48 quando eu somar esses quatro lados aqui tem que dar 48 se é um retângulo se aqui mede 3x aqui em cima também tem que medir 3x se aqui é x tem que ser x quando eu somar quando eu somar esses quatro lados dá 48 então aqui 3x mais x mais 3x mais x tem que ser igual a 48 3 com 3 6 com 7 com 8 8x tem que ser igual a 48 então x igual a 48 está multiplicando passa dividido então x vale vale 6 ponto que é boa questão x não é 6 um lado é 6 o outro lado é 3 vezes 6 3 vezes 6 3 vezes o 6 vai dar 18 ele quer né a diferença diferença é subtração é isso entre o maior pelo menor então vai ficar 18 menos o outro lado 6 18 menos 6 vai dar 12 12 é o gabarito letra letra C seguimos o bar questão 10 última questão pode ver pessoal que já me acompanha a gente pegou aí as questões de um nível um pouco mais avançado matemática básica mas não é tão básica assim não bora lá questão para auxiliar administrativo 2023 comparando-se o preço da tela por centímetro quadrado de 3 modelos diferentes e um equipamento tem-se modelo 1 tela de 5,5 polegadas 6 por 12 centímetros 1.800 reais modelo 2 tela de 6 polegadas 7 por 13 centímetros 2.300 reais modelo 3 tela de 6,5 polegadas 8 por 14 centímetros 2.800 reais considerando-se as telas em formato retangular em relação em relação ao preço por centímetro de tela esse modelo assinalar a alternativa correta a,b,c,d bora fazer aqui se é uma forma retangular vou fazer aqui de um por um modelo 1 modelo 1 essa tela se é um retângulo a área vai ser 6 vezes 12 vou fazer aqui 6 vezes 12 vai dar 72 centímetros quadrados aí quer saber o preço por tela então vou pegar aqui ó eu vou pegar os 1.800 reais e vou dividir tá pela área por isso aqui aí vai dar o valor por tela dividindo 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 1.800 por 72 de cabeça eu acabei de fazer se eu se lembro dá 25 reais tá 25 reais dá pra ver pessoal escondeu aqui né por tela por enquanto aí pode fazer agora a segunda M2 fazer bem aqui pra dar mais espaço M2 é 7 por 13 então é 7 vezes 13 7 vezes 13 vai dar de cabeça 9 21 centímetros quadrados aí o preço por tela é 2.300 quer saber dividido por 91 2.300 para 21 se fizer na sua casa vai dar 25 vírgula 27 tá 25 reais e 27 centavos dá pra ver pessoal né então de casa eu posso fazer o seguinte ó depois é igual em todo a A né A não pode dizer que é igual não né então A eu sei que não é é só tirei A por enquanto aí com o mesmo não tem como correr não é mozeiro 3 mozeiro 3 é 8 por 14 8 vezes 14 vai dar A 8 vezes 14 dá o que 112 centímetros quadrados uma tela quando sai uma tela valor total valor total 2.800 dividido por 112 a nossa divisão aqui vai encontrar também tá 25 reais reais agora sim como eu fiz eu posso ver né quais quais das afirmativas são corretas B A é maior em modelo 2 modelo 2 25 27 sim agora eu vou ver os demais só pra confirmar é menor no modelo 3 modelo 3 não tá igual ó também não pode não é não é valia em todos os modelos não porque valia porque esse aqui dá igual então realmente aí A é a letra B que afirma que no modelo 2 o preço aí ele é maior aqui pessoal forte abraço muito obrigado até mais